Fala galera, tô aqui pra mostrar esse vídeo rápido de dinheiro infinito, tá? Então vamos lá, eu tô aqui em Corinthians, tô devendo, na verdade, menos 2 milhões, né, negativo aqui. Salvar. E vou mostrar como que faz pra você ficar com dinheiro infinito. Deixa eu abrir o save aqui, né? Você vai no save aqui. Esse aqui, novo S21, esse aqui, vou apagar esse daqui. E esse aqui você cria uma cópia aqui, tá? Pra você ficar à vontade pra errar, fazer o que quiser, se você errar, a cópia tá aqui. Aí é só colocar de volta pra cá. Então eu vou abrir aqui no programa. Vou procurar o Corinthians aqui. Ctrl F, Corinthians. Se você tá com dificuldade de achar o time, você abre o editor de equipes, procura o seu time ali. Clica aqui, ó, aqui embaixo, tá o nome de arquivo dele. Você copia sem a última letra aqui, tá? Sem essa letra aqui. Copia daqui pra cá, ó. Ctrl C. Aí aqui, Ctrl F. Cola, Ctrl B. E... Ok. Aí localizou o Corinthians aqui. Corinthians B. B.R.A. Aqui, eu já sei o meu código de técnico, tá? Meu código é FC. 0,9. Se você não sabe, tem um vídeo aí que eu ensino como achar o seu código. Pra frente. Ok. Você tem que colocar aqui, ó. Valores X e T.C. Mas... Aí achou aqui, ó. Aqui na frente do meu código vai estar o dinheiro. Se você não sabe o nome do seu código, você pode procurar assim também. Aqui eu tenho 24 jogadores, tá? 24 jogadores. Aqui, ó. O código dele vai estar 18. Você vai ver aqui, ó. Ctrl F. Aqui, vou dar um Ctrl F aqui, portar 18 aqui. Em valores X e decimais. Pra frente, 18. Aqui, ó. Aí você vai contar 4 casos pra trás aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vai... Geralmente tá 0,8 aqui. Nem sempre, mas geralmente é 0,8. Aqui tá o dinheiro. Entendeu? Até o código Do seu técnico FC09 Até esse 0,8 aqui. Então esses 4 aqui, tá? Então o que você vai fazer? Tô devendo o dinheiro, né? Aqui tem o código De 2 bilhões de reais, tá? Então você copia aqui Esse código Selecionou aqui Ctrl V Salvou E abriu o jogo Aí abri aqui, ó 2 bilhões 2 bilhões Já dá pra fazer bastante coisa aqui, tá? Por exemplo, eu vou comprar o jogador mais caro aqui do jogo Tá aqui o Lewandowski Vou oferecer 1 mil Eles vão dar uma contraproposta aqui 104 milhões Beleza, eu comprei E ainda sobrou 1 bilhão E 900 milhões Mas caso você consiga Se ele gastar tudo É só fazer de novo Mas eu vou dar um exemplo aqui Vamos gastar tudo Em um jogador só Cristiano Ronaldo Vou ofertar 1 bilhão E 196 milhões Comprei Gastei todo o dinheiro nele, hein? O que eu faço? Eu vou salvar Procurar o time de novo Vou fazer de novo Vou fazer de novo aqui Eu já sei que tá aqui, ó FC09 O código até o 08 Aqui 63 aqui Diminuiu porque o dinheiro ficou curto, né? Salvei de novo E tá aqui, ó 2 bilhões de novo, tá? Pode ir lá O Lewandowski Tive o no Rolatom aqui ainda Então é isso aí, pessoal Qualquer coisa Comentários aí Vou deixar o Surrey Q Aqui Aí pra vocês baixarem Na descrição E aí Tchau.